Vamos conversar agora com o João Esdras, que é da direita tamborilense, por telefone. Oi, João Esdras, boa tarde, prazer tê-lo aqui conosco no Jornal Ceara. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a todos os ouvintes, prazer estar mais uma vez participando do Jornal Ceara. Prazer é nosso, João. Você está escutando bem? Estou escutando bem. Tudo pronto aí para o encontro, para colher assinaturas de apoiamento para o Aliança pelo Brasil, João? Isso mesmo, Luiz Augusto, tudo pronto. Convidamos a todos os tamborilentes, simpatizantes, pra participarem desse momento que apoiam o presidente na criação do novo partido. Que, aliás, é um partido que vem pra ser, de fato, um partido conservador. Nós sabemos que no Brasil existe essa classificação genérica, né, de direita ou esquerda, mas, na realidade, está bem bagunçado no que cada um defende. Então, o Aliança pelo Brasil, ele nasce de três pilares, né, Deus, família e pátria, que vem pra ser, de fato, um partido conservador. Certo, certo. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, já deixou claro que não vai aceitar qualquer tipo de pessoa nos quadros do partido. É isso mesmo, João? Exatamente. Vai ter um filtro, né, esse novo partido agora, ele vai passar por um filtro, não vai ser qualquer pessoa, tem que analisar o passado político dessa pessoa pra entrar. Agora, assim, ressaltar que, nesse primeiro momento, pra criação do partido, que é nosso foco nessa reunião, né, tá, coletando assinaturas, pra criação do partido, qualquer pessoa pode estar apoiando, pode estar fazendo esse apoiamento. Qual que é a restrição? A pessoa não pode ser filiada a nenhum outro partido pra poder fazer esse apoiamento. Certo? Sei. E aí, no caso, é só para a população do município de Tamboril? Não, não. A gente fala Tamboril, as pessoas que estão mais perto de nós, mas quem quiser vir da região, é muito mais difícil. É o encontro regional, no caso, né? Isso. Quem quiser, no caso, alguém que não possa vir amanhã, mas quer, tem interesse, quer assinar, quer fazer o apoiamento, a gente passa essas informações, a gente é ativo, muito ativo nas nossas redes sociais. Direito Tamborilense no Facebook, pode procurar aí, que a gente tá disponível pra tirar qualquer dúvida. Qual é a meta de vocês aí, do direito tamborilense, em termos de colhimento de assinaturas de apoiamento do Aliança pelo Brasil? Pronto. Aqui na sede de Tamboril, a gente, no município de Tamboril, a gente colocou uma meta de 100 assinaturas, pelo menos, pra gente tá levando, porque essas assinaturas nós vamos ter que entregar em mão das pessoas que estão responsáveis no Estado, né? No caso, André Fernandes, deputado André Fernandes, deputado delegado Cavalcante, e a gente pretende ir, mais tardar, no final do mês, entregar essas assinaturas, porque assim, Luiz Augusto, na realidade, não é só fazer assinar, é preciso que a pessoa reconheça um cartório também, precisa reconhecer cisma. E pra isso, a gente montou uma estrutura também, pra amanhã, já tá fazendo esse primeiro contato com o cartório, entrando em parceria com o cartório aqui do município, que vai dar descontos, e até o cartório do Nacional de Filipe, e aí a gente vai tá facilitando pra os apoiadores. Certo, e as pessoas que desejarem apoiar a criação do Aliança pelo Brasil, como é que elas, o que elas devem portar? Oi, eu não entendi, pode repetir, por favor? O que as pessoas que desejarem apoiar o Aliança pelo Brasil devem portar? Qual é o tipo de documento? Pronto, enfim, elas devem comparecer apenas com o título de eleitor, número de CPF e RG, e o endereço delas, e aí essa ficha é online, a gente entra no site do Aliança pelo Brasil, e aí é online, preenche todas as informações, vai gerar a ficha. A gente montou a estrutura pra imprimir a ficha amanhã, vamos imprimir, e aí vai ter já o primeiro contato com o cartório, né, quem não tiver firma, a gente já tá agilizando pra pessoa abrir firma nesse cartório também, que é o nosso meio de Filipe, e aí já vai dar um encaminhamento, pra ter o selo e tudo, a gente já fez contato aqui nos cartórios, porque aqui na cidade pequena tem esse problema de estelos também, né, mas a gente já tá em contato também, pra tá agilizando isso, não tem problema com relação ao reconhecimento da firma. O encontro vai acontecer amanhã, onde aí em Tamboril, hein, ô João? Pronto, o encontro vai acontecer amanhã, a partir das dezenove horas, na CDL, na sede da CDL, que fica ao lado do Banco do Bradesco, no centro da cidade, muito bem localizado. Pode repetir aí. Pronto, vai acontecer a partir das dezenove horas, na sede da CDL, Tamboril, a sede da CDL que fica ao lado do Banco do Bradesco. Tem um horário previsto para encerramento? É, às nove horas, às dezenove, às vinte e uma horas. Às dezenove, às vinte e uma horas, aí no centro de Tamboril. Você participou do encontro lá de Fortaleza? Isso, exatamente. Agora, dia quatro de janeiro, nós estivemos presentes no primeiro encontro, cearense de apoiadores valentos pelo Brasil, né, inclusive o Ceará foi pioneiro, né, iniciando esse procedimento de, fazendo eventos para recolher assinaturas, nós estivemos presentes, sim, com diversas autoridades, né, inclusive a Karina Kufa, uma das principais advogadas do presidente, diversas outras autoridades do governo. Então, foi muito, é, um momento para esclarecedor, né, nos passaram muita confiança de que o partido vai sair atento para as eleições municipais, está todo mundo se empenhando. Nos deram um dado que já tem por volta de duzentos mil assinaturas, já, e a meta é, no mínimo, quinhentos mil, né, mas a gente quer, é, eles colocaram a meta para ser além das quinhentos mil assinaturas em todo o Brasil. Aqui no Ceará, qual é o, a qual é a meta, hein, João, João Esdras? A meta, eles colocaram aqui no Ceará para vinte mil assinaturas. Está perto disso? Oi? Já está perto disso ou você não tem essa informação? Isso, na reunião lá, eles colocaram que seria mais ou menos isso. Alguns países, alguns, é, estados aqui tem uma meta mais ambiciosa, colocaram entre vinte e trinta mil aqui no Ceará. Sei. João, estou vendo aqui pela, pela foto que nós colocamos na nossa live no Facebook e também no canal no YouTube, enquanto você fala, você é uma pessoa jovem ainda, né, é um jovem, diferentemente de tantos outros jovens no Brasil, que tem um posicionamento mais à esquerda. O que te identifica mais na direita, no conservadorismo? Pronto. O que me identifica mais em relação à direita é os princípios que, nós sabemos que dentro da direita vai ser diversas correntes, né, nós temos os liberais, nós temos os conservadores, aquela militar, e eu me identifico dentro do conservadorismo, principalmente pela defesa dos princípios judaico-cristãos, né, sou cristão e evangélico, né, e também a defesa da família, as nossas defesas, a nossa pátria, né, de prisar por aquilo que é nosso, dos costumes, de conservar a tradição, tudo isso é o que me chama a atenção e o que eu gosto dentro do conservadorismo. Certo. Você sabe que o conservador, nos costumes, geralmente é liberal na economia. Esse também é o teu posicionamento em termos econômicos? Exatamente. Liberal na economia. Então, inclusive, se a gente for pegar a história do liberalismo, né, ele nasceu, inclusive, defendido pela esquerda, né, que foi justamente para tirar a tirania daqueles governos autoritários, das monarquias. E aí a gente sabe que o que aconteceu é que a esquerda, ao longo do tempo, acabou investendo isso e com diversas ideologias, né, o marxismo, o comunismo, o socialismo, e acabaram indo completamente contra o liberalismo. E o liberalismo é justamente isso, querer o Estado mínimo, aumentar o empreendedorismo, deixar que os negócios se desenvolvam, geram empresas, geram rendas para todo mundo. Legal. Beleza. Conversamos aqui com o João Esdras, da direita tamborilense, convocando aí os moradores de Tamboril, da região, para um encontro que vai acontecer amanhã no centro de Tamboril, para colher assinaturas de apoiamento para o partido Aliança pelo Brasil. João, obrigado pela tua participação aqui no nosso programa, sucesso aí nesse encontro. Algo a mais a acrescentar? Vou agradecê-los, Augusto, pelo espaço, agradeço muito o apoio da Rádio Seara, e reforço o convite a todos, toda a região, quem quiser comparecer, os tamborilenses, a gente vai estar de portas abertas para receber a todos, mesmo aqueles que não queiram assinar nesse primeiro momento, mas queiram nos ouvir, queiram nos escutar, estamos abertos para conversar, e todos são muito bem-vindos. Agradeço, boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado, João Esdras, pela participação. Obrigado.